A franga! A perna branca, né, Leandro? A cor da perna, da pi, da dante. Eu tô de meia. É, eu tô de meia. O que é? O que é? Por tu? O que é o homem, Dani? Eu sou, meu amigo. Eu sou homem. Por lá da hipersão. A perna perdida, perna perdida. A perna perdida, a perna perdida. A perna perdida, a perna perdida, a perna perdida, que eu aceito orçam. A perna perdida que eu aceito les. Eita, bendita, que eu não sinto eu Eita, bendita. Eita, bendita.